Olha só, hein? Olha só! Prestem muita atenção que eu vou desafiar vocês. Eu vou mostrar pra vocês que três pontos também é cultura, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Um homem que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. Doze anos depois de seu nascimento, ele conheceu Daisy, uma criança que entra e sai de sua vida enquanto cresce pra ser uma dançarina. Embora tenha todos os tipos de aventuras incomuns, sua relação com Daisy ou faz acreditar que os dois se encontrarão no momento certo da vida. Vocês sabem de quem eu tô falando? Vocês sabem de quem eu tô falando? O curioso caso de Benjamin Button. Pra galera que é cinéfila aqui no canal, vai matar essa face pra quem ainda não viu. É a história de um cara que ele nasce velho e vai ficando novo. É maneirinho assim o roteiro do filme. Confesso que eu nunca vi o filme. Mas o roteiro em si é maneirinho. E por que eu tô falando isso? Porque o Atlético é o Benjamin Button do futebol brasileiro. Ah, Thiago, o que você tá falando? Tá falando que o Atlético tá diminuindo? Óbvio que não. O Atlético só cresce. Inclusive, essa temporada cresceu mais que o título da Sul-Americana. Mas eu vou explicar pra vocês. O tema desse vídeo partiu de uma discussão envolvendo o Alberto Valentim, né? Porque tava debatendo sobre o assunto, papo vai, papo vem. E me perguntaram, pô, mas você acredita que o Alberto consegue tocar uma reformulação no elenco, um início de trabalho desde o começo do ano? E eu fiquei pensando aqui, o que eu quero no começo da temporada do Atlético, na temporada que vem? O que eu busco ali? Sabe? Por quê? Vamos pensar nessa temporada de maneira específica. O Atlético termina a temporada 2020, né? Que veio até 2021. Jogando um futebol pragmático, com boas situações táticas. Onde o lateral virava meio campista, o volante virava zagueiro, meia virava ponta esquerda. Enfim, era bem legal de ver aquele time do autor. E eu, pelo menos, gostava bastante de tantas variações. Só que tinha uma demanda pra ter um futebol mais ofensivo, pra ter um futebol mais vistoso, pra ter um futebol mais atrativo. Eu acho que, no final das contas, é uma demanda justa. A gente tem que lembrar que, além de um esporte, o futebol faz parte também da área de entretenimento pra muitas pessoas, né? Então, eu acho que a gente não pode levar em consideração que o senhor que vai ligar o jogo pra ver Atlético e Corinthians, ele vai entender a movimentação tática do Cittadini, que vai fazer sentido ele se titular. Não. Esse cara quer ver o time dele criando chances. Esse cara quer ver o time dele fazendo gols. Então, o futebol não é só da galera que realmente manja do jogo. Então, acho que era uma demanda justa. Precisou de algum tempo ali de acerto, mas, nas mãos do Antônio Oliveira, o time foi começando a apresentar um bom futebol ali no começo do Campeonato Brasileiro. Você teve um ápice quando você tinha Teranjo e Vitinho, Babine e Cão jogando muito bem, jogando juntos. Você via o time rendendo bem nas Copas. Teve um momento ali que parecia que o Atlético ia brigar realmente nas três frentes. até o Atlético começar a fazer escolhas e deixar o Campeonato Brasileiro de lado, focar nas Copas, mas não foi só as escolhas de competição, o planejamento das competições que mudou. O que mudou também é a maneira do time jogar. Porque você começou a má fase com o Antônio e a má fase com o Antônio perdurou. E durante essa má fase com o Antônio, a gente perde um jogador como o Vitinho, por exemplo. Um jogador que tinha uma importância muito grande. E aquele jogo posicional, aquele jogo de ter a bola, aquele jogo de estar buscando os espaços a todo momento, acaba perdendo muito sentido com a saída do Vitinho e com a lesão do Babine, que era um atacante que afundava a defesa e abria muito espaço. Então era um Atlético que não conseguia encontrar espaço e era um Atlético que tinha potencializado, porque não ficava tanto com a bola, o seu maior defeito, que era a questão de tomar gol todo jogo. A questão de uma instabilidade defensiva. Então você viu um time que teve o início das principais competições com o futebol mais atrativo e foi perdendo essa atratividade em alguns momentos de uma competitividade muito forte. Eu acho que se a gente for separar alguns recortes da temporada, a gente viu um Atlético quase imbatível. O que eu falo quase imbatível? Por exemplo, quando a gente sai de um Maracanã com 3x0 na sacola contra o Flamengo, dá uma sensação ali que ninguém nos derrota, sabe? Então acho que esse foi o ápice, mas a remontada contra a LDU também foi um momento muito interessante ali, mas ainda era o Antônio. Você teve os confrontos contra o Penharol também, acho que são momentos muito expressivos, mas aí já era jogando de maneirinha um pouquinho diferente. Já era um Atlético mais defensivo, já era um Atlético com 3 zagueiros. Esse formato tático, essa estrutura tática, ela vem logo depois da saída do Antônio, da entrada do Lazzarone e do Altura e naquela transição até a chegada do Valentim. E as coisas funcionam a partir desse esquema de 3 zagueiros porque a demanda ali já era outra. A demanda ali não era jogar bonito. A demanda ali era você conseguir entregar vitórias, entregar resultado. Isso que eu bato muito na tecla. Quando a demanda é resultado e quando a demanda é desempenho. Porque no mundo ideal, resultado e desempenho, eles caminham juntos. Sabe? Por exemplo, se a gente for falar hoje do Palmeiras, a gente vê resultado e a gente vê desempenho. Mas nem sempre foi assim na temporada. Temporada é de altos e baixos. Pode parecer óbvio, mas não é. A temporada é um processo de 70 e poucos jogos. Não dá para você manter uma tranquilidade durante 70 e poucos jogos. Mas por que eu estou falando isso tudo e mostrando as diferenças que o Atlético tem e de que ponto o Valentim seguiu para tocar o trabalho dele. Que é um trabalho que segue essa linha do Lazzarone, segue essa linha que o Alto Ouro acabou instalando depois da saída do Antônio. E é um modelo de jogo pouco atrativo. É um modelo de jogo defensivo. É um modelo de jogo que tem dificuldade em alguns momentos para atacar. Mesmo eu vendo uma certa melhora depois da chegada do Valentim. É um modelo de jogo assim que o senhor que vai sentar na poltrona para ver o confronto contra o Corinthians, ele não vai gostar. Já pensando na temporada que vem. Já pensando na temporada que vem. Porque qual a nossa demanda no começo da temporada que vem? Novamente um jogo atrativo. Novamente um jogo que encanta. Novamente um jogo que é ofensivo, que é de muitos gols. Ou um jogo mais pragmático que vai melhorando, sabe? Porque não adianta a gente, nas dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse é um grande ensinamento dessa temporada, nas dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente entregar algo foda e não conseguir manter esse algo foda, sabe? Não conseguir manter, por ser muito dependente de algumas peças. E a gente sabe que a ausência de Babi e Vitinho atrapalhou muito o trabalho do Antônio. Não conseguir manter, por questão de calendário, porque o desgaste era muito grande e você não tinha como jogar três competições com o elenco que você tinha em mãos. Você não consegue manter porque os outros times começam a te entender quando você entra em destaque, sabe? É um ponto a ser levado em consideração. Chegou um momento que quantos vídeos tinham no YouTube de como o Atlético joga? Isso de produtores de conteúdo independente que costumam cagar para o Atlético. Agora você imagina dentro dos clubes, quanto eles não estudaram o Atlético naquele momento, sabe? Então, hoje, de verdade, qual é a minha demanda para a temporada que vem? Ou pelo menos para o início da temporada que vem e para essa reta final de ano também. Um futebol pragmático e eficiente. De verdade, eu sei que o torcedor tem um sonho de ver algo parecido com 2018 e 2019, aquele time intenso, vertical, fazedor de gols do Thiago Nunes. Mas eu juro que eu não tenho essa expectativa, assim. Se acontecer maravilhoso, vai ser foda. Mas eu prefiro ver um time que começa um trabalho jogando de maneira segura, com pouca atratividade, talvez atacando menos do que se imagina ser o ideal, mas garantindo resultados, pontuando a todo momento, sendo copeiro. Porque se o Atlético tivesse um pouco mais de segurança defensiva, o Atlético não estaria passando esse sufoco. Se o Atlético tivesse um pouco mais de estabilidade, não estaria passando esse sufoco. Esse sufoco foi porque existia uma demanda muito grande para a frente, uma demanda muito grande para a gente construir, e a gente não conseguiu dar a atenção necessária para destruir. Eu acho que a gente desvalorizou algo que era óbvio, desvalorizou algo que era óbvio, mas não tão óbvio para a gente dar a atenção necessária. Por quê? Quando eu falo que eu quero terminar essa temporada e começar a temporada que vem de uma maneira mais pragmática, é para ir melhorando. É para entender, ah, esse jogador aqui é importante. Eu preciso ter um plano A, B e C para ir. Ah, eu estou precisando de um jogador de velocidade. Eu vou num campeonato estadual e vou pegar esse jogador. Porque o Atlético entendeu que as demandas dele estavam supridas e foi gerando demandas ao longo da temporada. Basicamente, entendeu que o elenco era muito bom em um momento específico e o elenco foi criando necessidade, sabe? Então, temporada do futebol é muito doida. Ser diretor de futebol deve ser uma aventura muito maluca para tomar certas decisões. Deve ser muito difícil, de verdade. E a gente está aqui para tentar destrinchar. Então, tentando trazer algo cinematográfico para o contexto do Atlético. E vejo um Atlético fazendo assim na atratividade do seu jogo, na maneira de seduzir o torcedor a acompanhar o clube, no jogo bonito mesmo, sabe? Em algo que é mais gostoso de acompanhar. Isso não é paralelo a uma queda de competitividade. A gente está falando de atratividade. E na temporada que vem eu quero uma subida, eu quero uma melhora, sabe? Se a gente pensar, o Atlético Mineiro, que vai ser campeão brasileiro, começa o ano mal, começa o ano recebendo muitas críticas. O trabalho do Cuca recebendo muitas críticas. Eu lembro que ganhou o Campeonato Mineiro com dois empates contra o América. Recebendo muitas críticas. Foi melhorando. Chegaram jogadores importantes, como foi o caso do Diego Costa, sabe? Você tem outros exemplos aí, deixa eu pensar, times que foram melhorando. Fortaleza foi melhorando, agora deu uma queda. Você tem o próprio Palmeiras, acho, que foi melhorando, sabe? E eu não vejo o Atlético nesse caminho. Talvez por esses times terem treinadores melhores. Talvez tudo se reflita no treinador. Ou pelo menos, talvez, são cenários ali de treinadores que tiveram mais tempo para trabalhar. É realmente um grande ponto de interrogação. Mas chega um momento que a gente só quer garantir ali os três pontos e está tudo bem. Depois a gente pensa em algo mais atrativo. Mas se puder vier, se puder vir os dois juntos, vai ser incrível. Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Quero saber a sua opinião sobre o assunto. Achei um vídeo muito legal de produzir. Quero entender aí o que você acha, beleza? Tamo junto, Ananx. Encerrando aqui o vídeo.